Vamos então conversar com o deputado Fábio Xavier, que será secretário das cidades a partir de fevereiro, não é deputado? Exatamente, a partir do dia 1º. A partir do dia 1º, secretário das cidades. Mas a pergunta que eu fiz e ficou do bloco anterior foi sobre divergências dentro do PR. O PR elegeu o deputado Fábio Xavier e o deputado jornalista Silas foi primeiro suplente e vai assumir a Câmara Federal. E antes mesmo dele assumir lá e do senhor assumir a secretaria aqui, já parece haver aí uma divergência, porque o jornalista Silas declarou que não se sentia contemplado com a participação do PR no governo Wellington Dias. Isso que não foi ouvido pelo partido. Bom, pode agora? Agora sim. Agora sim. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todo o Piauí. O que eu tenho a te dizer sobre isso é que o Silas é um grande companheiro que nós tivemos no PR. Além disso, é meu amigo também. Foi importantíssimo para as conquistas que o PR teve agora em 2014. Eu considero a sua votação como um deputado eleito, porque ele teve 76 mil votos com muito pouca estrutura, apenas com a ajuda dos amigos e dos seus admiradores, as pessoas que confiam no seu trabalho, como também foi muito importante para a nossa vitória, porque nós fizemos a campanha juntos. E eu tenho certeza que o que está acontecendo aí é apenas falta de comunicação, porque eu jamais fechei a porta para a discussão a respeito dos espaços do partido no estado do Piauí. O Elivaldo até me fez um telefone aí, me perguntou acerca da nossa indicação, caso ela existisse aqui para os cargos federais. Eu disse a ele que isso era responsabilidade do deputado federal, porque eu entendo que os espaços federais são tratados pelos deputados federais, que estão lá em Brasília, têm mais contato. Mas com relação ao Piauí, aos cargos que nós iremos ocupar aqui no estado, para ajudar o governo do Elton Dias, ele também, caso nos procure, ele terá sim espaços dentro. Então, até agora, o Silas apenas deu declarações, mas ele não ainda teve... O senhor quer dizer que ele primeiro procurou a imprensa, antes de procurá-la, antes de conversar com o senhor? Não, assim, eu não quero colocar palavras na boca dele, né? O que eu te digo é que eu não fui ainda, eu não recebi nenhuma reivindicação do Silas para tratar acerca de ocupação nos espaços do partido, do governo do estado, em momento algum. Inclusive, o próprio governador foi que nos convocou, nos convocou a sua residência para tratar da discussão dos espaços do partido da República. Eu considero, falando como presidente regional do partido, que eu considero que nós fomos muito prestigiados, porque a secretaria que nós iremos ocupar é uma secretaria muito importante, que cuida das cidades do nosso Brasil, no caso do nosso estado. E nós estamos muito empolgados em poder estar mostrando o nosso trabalho. E, certamente, eu posso te assegurar que nós teremos também a contribuição do deputado Silas Freire, porque eu acredito que isso passa rápido. A gente vai, na primeira oportunidade que nós nos encontramos, vamos discutir isso aí e acabar com essa celeuma, porque eu acredito que política a gente faz é juntando as forças, unindo em prol daqueles que confiaram nas nossas propostas. Eu só irei assumir, fazendo uma correção aqui, quando eu disse ao amigo que ia assumir o dia 1º... Dia 2, né? Não, eu só irei assumir a partir do momento que eu resolver a questão da proposição lá na Assembleia da criação da Comissão Permanente de Apoio e Acolhimento à Juventude, que foi o nosso discurso de campanha. E eu entendo que antes de sair de lá para assumir a secretaria, eu tenho a obrigação de fazer isso. Ah, então você vai ficar lá o quê? Mais um mês, dois? Não, eu devo ficar lá em algo em torno de uma semana, dez dias. É suficiente para que eu faça a proposição e eu não vou deixar de ser deputado, eu vou apenas estar licenciado e estarei defendendo, mesmo como secretário, eu irei à Assembleia, porque é a minha casa de origem, irei lá defender o meu ponto de vista junto aos colegas. Agora, administrativamente, o deputado, o jornalista Silas, futuro deputado, falou que só citou aí juventude, drogas, ações contra as drogas, mas há alguns espaços aí dentro do governo nessa área que poderá ser planteado pelo PR? Olha, o que eu posso te falar é que o PR, o Partido da República, ele está sendo prestigiado pelo governador Ueli. Então, eu tenho certeza, eu estive com o governador agora há pouco, ele nos chamou lá, inclusive nós iremos contribuir, quero te dar essa notícia também, que nós iremos contribuir com uma parte da reforma do estádio Albertão, ele nos incumbiu dessa tarefa de ajudar o Vicente Sobrinho a reorganizar o estádio, então eu posso te dizer que ele também tem interesse em ter a força do Silas nos ajudando aqui a construir o novo Piauí. Eu não tenho dúvida que ele será, sim, chamado para discutir essa questão de espaços. Eu acho que o que importa mesmo é que a gente tenha que trabalhar pelo Estado, os espaços a gente conquista. Deputado, e na eleição da Assembleia, no dia 1º de fevereiro, como vai se comportar o PR? O PR é da base governista. Sem dúvida, o PR é da base governista, lá eu tenho acompanhado, existem dois candidatos, o deputado Temísticos Filho, presidente da Assembleia, atual presidente, que é o homem que tem um importante trabalho à frente daquele poder, o deputado Fábio Novo, um colega estimado e querido, e eu tenho certeza absoluta que lá nós chegaremos em um consenso. Eu aposto, o meu voto é o voto no consenso. Só que, apesar de essa semana, a coisa ficou difícil, esse consenso, mas o senhor aposta que ele ainda ocorrerá? Eu tenho certeza. Eu vou te contar por quê. Por quê? Veja bem, você acompanhou, eu sou deputado agora, irei assumir a cadeira, mas eu acompanhei de perto várias eleições na Assembleia e não vi disputa. A Assembleia é uma casa de entendimento, se você acompanha... A última disputa foi em 88, 89, é, começo de 89, entre Kleber Eulálio e Juarez Tapeti. Bom, mas isso faz muito tempo. Faz. Se o amigo observar, eu lhe cito como exemplo agora, bem próximo aqui, a eleição da Câmara de Terezinha, onde nós tínhamos um acirramento muito grande entre candidatos e no final apareceu um outro candidato. O terceiro nome. É, inclusive eu vim... Mas foi uma terceira via. Mas eu acabei de ler a coluna como é um hábito meu, a coluna do Elivaldo, disse que já tem até uma terceira via, né? Agora ele que está lhe perguntando, Elivaldo. Você já está fazendo pra dizer. Agora ele está perguntando. O senhor que disse que acredita no entendimento. Sim, mas quem é essa... Eu quero saber também, quem é essa terceira via real? Olha, Madeira, isso já causou uma confusão que você não imagina. Eu pensei até que esse assunto não fosse tratado. Olha aí. Aí quem levantou o assunto foi o que eu estava fazendo. É o seguinte, eu abordei esse assunto hoje, seria o deputado Luciano Nunes, o Tucano. Uma via de conciliação. No entanto, essa tese já foi rechaçada com muita veemência, até mais do que o limite, pelos deputados Fábio Novo e Temerista Cléus Filho. Os dois jogaram pra longe a possibilidade. Zero. Ainda bem que o deputado Luciano Nunes, eu soube que nem Teresina está. Ele está em Oeiras, curtindo o fim de semana numa fazenda. Agora, deputado Fábio Javier, e sobre a secretaria de cidade que o senhor vai assumir em fevereiro, quais são os planos que o senhor tem? Bom, nós iremos, sem dúvida nenhuma, nós estamos agora tomando o pé da situação, porque a secretaria, apesar do secretário anterior, o Renato Berger, ser um cidadão extremamente competente e comprometido com as causas do nosso povo, mas ele teve uma dificuldade muito grande por conta da falta de operação da secretaria, porque ela parou, literalmente parou. Então, nós estamos tomando o pé, o secretário interino está fazendo reuniões com toda a equipe, nós estamos organizando e como o nosso quadro é muito reduzido e nós precisamos dar a nossa contribuição também para a economia do governo. Nós estamos pedindo que o governador nos ceda alguns membros efetivos do governo para nos ajudarem lá. Então, nós estamos organizando e o nosso foco principal vai ser resolver o problema do plano regional de resíduos sólidos. Nós convocamos aqui a importante ajuda do doutor Laércio Olado, que vai nos ajudar lá, coordenando essa parte. E nós não temos dúvida que conseguiremos, se Deus quiser, fazer os consórcios nos municípios para que a gente possa cumprir o Estatuto das Cidades e acabar com essa coisa que constrange muito o Piauí, que são os lixões no nosso estado. Então, nós vamos trabalhar com muita força e com muita dedicação para que a gente possa deixar a marca da Secretaria das Cidades, que é uma marca contribuindo com o nosso meio ambiente, resolvendo, ou pelo menos tentando resolver ou amenizar a questão do grave problema que são os resíduos sólidos do nosso país e aqui, principalmente no nosso Piauí, nos municípios aqui do nosso estado. Deputado, o Pedro, do Projeto Periferia Mais, diz que está junto com o senhor, precisando, ele está à disposição. O Cleiton, lá do HUT, diz que acredita muito no seu trabalho, deseja sorte na Secretaria. E os telespectadores aqui pedindo para o senhor voltar o trabalho para o município de regeneração. Sem dúvida alguma, o município de regeneração é a minha casa. Eu me considero um regenerencio de coração, sabendo que tenho um compromisso com todo o Piauí, mas eu moro naquela cidade, tenho uma deferência especial por ela. Irei dar todo o meu empenho, fazer força lá para poder melhorar a qualidade de vida dos meus irmãos de regeneração. Quanto ao Pedro, eu gostaria de fazer aqui uma colocação rápida quanto a ele. Eu o conheci na campanha e é um cidadão que tem um trabalho fabuloso lá no Periferia Mais, ali na Água Mineral, junto com o Pastor Max e vários outros amigos. A gente vai sim estar voltando lá, Pedro, para te ajudar a fazer esse trabalho importante, recuperando jovens que se encontram no mundo da droga e no mundo do crime. O Paulo é lá da Secretaria. Quando, secretário, o senhor vai fazer o pagamento dos terceirizados, motoristas e zeladores da Secretaria das Cidades? Bom, o que nós sabemos é que a Secretaria de Administração está consolidando essa dívida, que são muitas dívidas, ele está repactuando com as empresas que pagam os terceirizados. O que eu posso assegurar a ele é que ele vai receber o salário dele. Eu não sei te dizer quando, porque quem está tratando isso é a Secretaria de Administração, mas no que depender do nosso esforço, será o mais brevemente possível resolvido. Nós iremos falar com o Franzé e pedir prioridade, até porque o nosso quadro é bem resumido, e são pessoas interessadas, eu tive o privilégio de poder conhecê-los agora, e vi que são pessoas que têm interesse e paixão pelo órgão. Então, eu vou dar a minha contribuição e vou me esforçar para que a gente resolva rapidamente isso. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, deputado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Amadeu, admiro o seu trabalho, Dely, do meu amigo Alivado, e vou fazer aqui um convite para ele no ar, que ele também é do agronegócio, e eu quero que ele vá lá no município de Regeneração para ele conhecer a Cabra Azul. Já me prometeu que vai. Primeiro sábado depois do Carnaval. Mas Cabra Azul é o quê? É uma localidade, é uma fazenda? Não, Cabra Azul é uma raça... Cabra Azul é o quê? É uma raça de caprinos, né, que é quase que nativa, né? Ah, é rústica, rústica. Rústica. É uma reserva genética. Azul. O deputado ex-deputado, meu saudoso pai Xavier Neto, e conselheiro também, ele costumava sempre preservar isso. E ele tem lá a Cabra Azul, lá no município de Amarante, né? Ele vai em Regeneração porque é pertinho, mas é em Amarante, na Gaivota. Nós temos lá um rebanho, eu acho que o maior do Piauí é lá. É uma reserva genética importante para trabalho. Olha, eu nunca vi Cabra Azul, não. Eu já vou lhe mostrar uma foto. O Amadeu vai também, o Amadeu vai. Eu levo o Amadeu também. Leva, leva o Amadeu. O senhor já tinha visto, né? O Amadeu, eu vi muito tempo atrás, assim, nos anos 90. Como esse homem já viu tudo. Se perguntar pelo... Na Embrapa, aqui na Embrapa, os pesquisadores da Embrapa, eles fazem esse trabalho. Olha ali, Lopes, se perguntar... Mas não como rebanho. O abacate sem caroço, ele já viu. Não, não. Se perguntar o ET de Vagínia, a convenção já entrevistou. Pelo amor de Deus.